Agora eu quero ver essas M1 andar O que, vambora? Vambora? Ué, tá com medo? Dá pra levar a moça? Ué? Ok, tá esperando, é só eu e você, partiu, cara Boa noite, meninas, meninos e outros Tudo bem com vocês? Mais um rolezinho noturno Vamos encontrar o povo de novo Vamos bater papo Contar algumas lorotas Lorotas é coisa velha pra cacete, né? Pôr do Vale Fica aí, busão Que trânsito É, galera Aí o puto Passando no semáforo vermelho Vou divangar porque tem a radar desse Cinquenta 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 E aí E aí Vá de olhar pra mim e anda assim Agora, agora eu quero ver, agora eu quero ver essa Z1000 andar Tá gravando aqui ó, agora eu quero ver essa Z1000 andar O que, vambora? Vambora? Ué, tá com medo? Não dá pra levar a moça? Ué? Tô com pressa, cara O que? Tá esperando, é só eu e você, partiu, cara Putz, eu esqueci de trazer pra você, né? Nossa, eu tô com o microfone aqui em cima Pô, cara Tá pegando tranquilo lá o seu áudio? Pega, pô Pô, aqui eu tô com o microfone O meu não tem onde pôr, não sei aqui, né? Porque aqui é escamuteável, pô Ah é, pô, seu Deixa eu parar a moto direito, vai Não, daqui a pouco chega outro Chega pra lá Tiago, seu pneu não é original, não Hã? O pneu do Tiago não é original o tamanho, não O quê? A largura do seu pneu é original? Não, esse aqui é 200 O original é 190 O que é isso? O quê? Ah! Sir.